Oi galera, tá pescando, tá gravando, estamos começando aí mais um vídeo de Thiago Antunes Pescarias hoje eu vim explicar pra vocês aí como você vai fazer pra você renovar a sua carteirinha de pesca na verdade é o seguinte né rapaziada, é uma dúvida que eu tinha e muitos tem no meu primeiro vídeo de como tirar a carteira de pesca, bastante gente perguntou isso né como que a gente faz pra renovar, então assim eu nunca renovei né, a primeira vez que eu vou renovar e eu percebi que é o seguinte, o processo da renovação da carteirinha é tudo novamente tipo assim, você não precisa, não tem nenhuma opção lá no site de renovar a carteirinha de pesca simplesmente você tem que descartar essa carteirinha, que é a primeira carteirinha que você tem né que é essa daqui, você tem que descartar ela e aí entra no site novamente infelizmente faz o processo tudinho de novo, como se você estivesse tirando a carteirinha novamente muitos não fazem porque acham assim, falam não, mas eu já tenho a carteirinha, a minha é apenas renovação mas não é, infelizmente o processo é esse, não tem a opção assim de você renovar então é isso aí, eu vou deixar o vídeo aí pra vocês aí, é um vídeo bem simples, é quase igual o primeiro né mas o processo da renovação da carteirinha, infelizmente você tem que fazer tudinho de novo rapaziada você vai lá, entra lá no site, faz a carteirinha de pesca, vai imprimir o boleto, pagar o boleto ficar 30 dias com a permissão, sem ser a definitiva, depois de 30 dias você entra no site de novo e consegue imprimir a carteirinha atual aí, que é a que vai valer mesmo por um ano tem mais um detalhe aí né rapaziada, bastante gente tá com dúvidas se tá funcionando ou não e eu consegui agora, eu tive trocando alguns e-mails né, com o site da agricultura e eu consegui emitir o boleto, eu vou pagar esse boleto né e assim que eu conseguir pagar e tiver com a carteirinha sem ser a definitiva quando eu for imprimir a definitiva, eu faço o vídeo aí pra ver se eu consegui, se eu não consegui tirar a dúvida da galera aí se o site voltou ou não voltou, beleza? mas é isso rapaziada, deixa o seu like, se inscreva no canal pra dar uma força aí, é nóis você vai ter que fazer aquele mesmo esquema, aqui tá minha carteirinha né tá aqui minha carteirinha, vou mostrar pra vocês aqui a validade então venceu aí, hoje é 14 né, venceu faz dois dias só que como eu vou pescar só no outro mês eu vou ensinar vocês aqui como você faz pra renovar, infelizmente aquele mesmo sistema você vai colocar aqui como tirar a carteirinha de pesca já vai aparecer ali, tal aí é o mesmo sisteminha, você vai clicar aqui ó licença de pesca armadura e vai fazer o passo a passo de novo aí, conforme o primeiro vídeo aí demorou? infelizmente aí rapaziada, não tem um esquema né cara pra você fazer a renovação, infelizmente tem que ser nesse sistema aqui mesmo aí você vai fazer aquele mesmo esquema aí preencher os dados, colocar embarcado, tal, tal, tal valor de 60 reais, o meu boleto já tá até aqui no esquema só que aí o que eu faço, como o vencimento é pra 14 do 5 e depois que eu pagar eu tenho mais 30 dias então vai valer até 14 do 6 se eu pagar quase na data de vencimento, tá ligado? aqui ó, 14 do 5 vencimento né aí eu vou imprimir hoje, mas só vou pagar no 14 do 5 hoje é 14 do 4, entendeu? aí eu fui esperto, eu vou imprimir agora pago dia 14 do 5 e vou pescar no mês 6, tranquilão aí, demorou? mas aí também eu já tô com a provisória também, aí já era então é isso aí rapaziada tá aí como você tirar aí, fazer a sua renovação aí da carteirinha de pesca deixa o seu like aí se inscreva no canal aí pra dar uma força aí, beleza? valeu rapaziada, é nóis!